O projeto atende mais de 80 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos de idade no bairro Cavalhada desde 2015. Aqui eles têm reforço escolar e praticam vários esportes. Oito voluntários fazem tudo funcionar. Mas para esse trabalho continuar, a Escolinha Lobos Zona Sul precisa de ajuda. Então a gente está precisando, sim, pessoas que queiram nós apoiar. Apoiar com o que? Qual o tipo de doação que é mais importante nesse momento? Ah, nesse momento eu acho que seria assim, apoiar com material esportivo, com uniforme que eu quero dar para essa agorizada toda. Eu quero pegar e uniformizar eles, essas coisas assim, parecidas, né? E material esportivo, que isso aí tu gasta muito durante o ano todo, né? Tu tem que estar comprando, renovando o material e é isso aí que faz. E claro que se tivesse um apoiador para nós ajudar o ano todo, para dar aquele apoio, sim. Seria ótimo. Para fazer parte da Escolinha tem uma condição importante. É escolar também, né? Isso aí é muito importante, porque aqui para entrar na Escolinha a gente tem um porém, né? Tu tem que estar estudando. Tu tem que estar estudando para poder entrar na Escolinha. E a gente daqui dá o reforço para eles, né? A gente sempre está apoiando eles, sempre dando aquele, explicando para eles que não é só jogar bola. Eles tem que jogar, mas tem que estudar também, né? E isso que é muito importante, porque eu acho que com a gente fazendo isso, a gente está ajudando na educação e no esporte. Porque eu acho que assim, a pessoa que ajudar não é um gasto, é um investimento. Porque eu pegar e apoiar as gurizada, está investindo nisso. Está investindo e vai ter um retorno depois. Neste sábado, em comemoração a Páscoa, a Escolinha promoveu um torneio de futebol. Além do jogo, o objetivo é deixar uma lembrança para essas crianças e adolescentes. E além das medalhas que a gente vai entregar, que conseguir, a gente vai dar o lanche para eles também. E posteriormente tem um esquema de chocolate, aquelas coisas todas que a gente conseguiu também, com a comunidade. E também a gente vai entregar para eles. É uma lembrança, mas é importante. E teve decisão difícil nos pênaltis. E o time aqui de azul ganhou? Como é que foi a sensação aí, o negócio todo tenso ali no final? Eu já sabia que nós íamos ganhar já. Mas que confiança, meu filho. É, meu time é o melhor. Resultado é 100% calculado. Resultado é 100% calculado. É, nós não treme para ninguém. Isso aí. Mas é o tráfego, nós não treme. Ah, é? Nós bota a cara e nós não corre. Então agora medalha, vamos ganhar? Como é que vai ser? Vamos, vamos ganhar. Vamos ganhar. Sensação muito boa. Foi muito boa. Tá bom? Estão felizes? É, claro, claro. Vamos. A gente tem que agradecer ao nosso goleiro. Cadê o nosso goleiro? Cadê o goleiro? Cadê o goleiro? Ah, é verdade. Cadê? Vem cá. E aí? Melhor da partida aí, ó. Melhor da partida? Acho que sim. Paga uma destra esse goleiro. Pegou dois pênaltis? Pegou dois pênaltis. Peguei. Pegou todos, todos, todos. Vocês estão faceiros, né? Estamos, estamos. É nóis, é o comemoração. Partiu com a memoração. Tchau pra vocês. Mas aqui, no fim das contas, todo mundo saiu vencedor. Eu sou a minha Gabriela e eu tenho 10 anos. Maria, o que tu achou de hoje aqui? Achei bem legal, foi o meu primeiro torneio, minha primeira medalha. Miguel e eu tenho 11 anos. O que tu achou de hoje aqui, Miguel? Achei muito legal e não me arrependo de ter vindo. É Gabriel dos Exúris e eu tenho gols a zero. O que tu achou de hoje aqui, Gabriel? Ah, foi legal. Sempre foi legal de Vicky. Gosto de Vicky. Se divertiu? Sim. Valeu a pena? Valeu. Então tá bom. Quem quiser ajudar a Escolinha Lobo Zona Sul, pode entrar em contato através do telefone 519915 05674.